POSIÇÃO DE SOLO 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 POSIÇÃO POSIÇÃO DE SOLO 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 POSIÇÃO POSIÇÃO DE SOLO POSIÇÃO NOCENSA DE SOLO POR SEI włOS PEZÃO DE SOLO PLECE EU sensei усuncionando Taliśmy 6s 9s 20s 5s 20s 213 22 23 23 Ok, ok, toma cinco e meia, tá tranquilo então Ih, bicho, casa caiu, hein O Galeano é demitido da Dior, estilista trabalhava como diretor artístico da gripe francesa desde 1996 A gente acusou até o antissetismo E agora? E ó, é parente do Ney, não é Galeano? Ney Fabiano? Segura, como é que é? O cara jogou no Palmeiras tanto tempo Jogou no Palmeiras, pô, agora foi ser estilista da Dior Joga naquele time e vira isso aí Isso eu quero nas minhas pernas, pô E foi melhor que isso do que o Palmeiras, foi melhor que as roupas ainda Ah, é mesmo? E as roupas, tá vendo? Você lembra do estilo do cabelo dele? O professor Galeano E as minhas Dior, o que que eu vou trazer agora? Quanto que é mais que dez? Quanto que mais que dez? Quase mais que dez, porque até os nove, nove dólares Depois que só nos dão pra chegar Tá começando a chover ali pelo radar meteorológico Ali ó, no começo da Castelo Branco, tá indo até a Cis Depois vem a Liga, vem a Cis Oi? Depois para o Roquim e começa a influenciar o Tássico Não entendo Ah, vira pó, vira pó E aqui funciona, pô Viu vira pó, vira pó Viu vira pó, vira pó Viu vira pó Precisa de enero, passo por ali, eu passo por lá Não entendo Olá, Cis Obrigado. Obrigado.